Acorda menina, segundou, mas eu já chego aqui de manhãzinha com notícias pra vocês do ator turco Jan Yaman, que já começou seu dia malhando, é, temos vídeo de exercícios do ator Jan Yaman, e também vou mostrar pra vocês a repercussão da mídia sobre sua estadia em Rimini. Então, fique ligadinho nesse vídeo pra ficar por dentro das primeiras notícias do dia. Antes, eu só peço pra você, e é muito rápido, e deixando nesse vídeo aquele like super mega especial. Também convido vocês pra me seguir na minha página do Instagram, basta me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça a sua inscrição e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então saber das notícias. Jan Yaman, com seu físico ex-cultural, acabou sendo matéria de vários sites eletrônicos, que falaram sobre a repercussão do ator na cidade de Rimini, na Itália. A maioria dos títulos fala sobre a beleza do ator que causou um ator sexy, né, em uma versão de férias, e os fãs atacam, diz essa matéria. Aqui também fala sobre a popularidade do ator que voltou à Itália, onde está desfrutando dias maravilhosos. E essa matéria também fala sobre o corpo escultural do ator, dizendo aqui que ele está aproveitando o bom tempo na costa italiana, ostentando um grande corpo, aqui desmaiou, engraçado na tradução, né, mas na verdade a bermuda, que eles querem dizer, amarela, com o qual deslumbrou todos os seus fãs. A próxima matéria, que também foi publicada no dia de hoje, fala Eu não estou lendo todas as matérias, porque elas são bem repetitivas, elas vão trazer assuntos que eu já falei, já faz até um certo tempo aqui no canal. Mas só mostrando para vocês toda a repercussão da mídia, reagindo aí as últimas postagens do Jean e toda a loucura que os fãs ficaram. Mas como eu falei, já temos vídeo novo no dia de hoje. Jean acordou expirado, malhando, e eu vou mostrar para vocês, é claro. Vamos assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E também tem sido matéria em algumas revistas, o encontro do ator Jean Yaman com a também atriz Francesca Defano. E esses encontros que eles tentam criar todo um ar amoroso, pode ser apenas de trabalho entre colegas, uma amizade. Enfim, o menino é livre, leve e solto, está solteiro e pode conhecer pessoas. Mas sempre tem aquela forçação de barra, até mesmo atrapalhando seus encontros e possíveis relacionamentos. Lembrando aqui que é importante que o ator pediu que os fãs respeitassem as suas escolhas, suas amizades com mulheres e até mesmo suas futuras escolhas amorosas. É importante o público ter essa compreensão. E sobre o estado de saúde da atriz Demetrius Demir, que tem preocupado uma boa parcela dos fãs. Até o momento que eu gravava esse vídeo, ela não postou nada novo. Então, ela se encontra ainda no mesmo quadro, está em recuperação. Pelas postagens que ela fez, ela está se recuperando bem, não foi forte, ela já estava vacinada. Então, ficamos ainda na torcida de sua melhora. E as publicações sobre atriz também estão bem repetitivas, sobre assuntos que eu já abordei aqui. E lembrando, né, que amanhã vai ter toda uma organização no Twitter para enviar aí boas energias à atriz Demetrius Demirus Demirus. Isso eu falei no vídeo anterior, para quem quiser mais informações, ver qual conta está organizando, é só assistir o último vídeo. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui no canal e continuem ligadinhos que eu volto com mais notícias.